Então, meu amigo, minha amiga, hoje o vídeo está maravilhoso porque vai envolver orquídeas. Se você está com orquídea aí que está com as raízes podres, mas estão com as folhas boas, vivas, não jogue fora. Hoje você vai aprender como reviver essas orquídeas. Essa técnica eu aprendi no meu curso de orquídeas e resolvi compartilhar com vocês aqui gratuitamente. Então já esmaga no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Então se você tem orquídea aí que está com as raízes podres, as raízes morreram, porém as folhas estão bonitas, vivas, sem pragas e sem fungos. A primeira coisa que você vai precisar é cortar todas essas raízes podres. Então você vai deixar apenas o talinho assim, eu retirei todas as raízes. Agora você vai precisar de um copo de 750 ml. E você vai colocar mais ou menos até a metade com água. E vamos mergulhar a nossa orquídea aqui dentro, só que a gente vai mergulhar pelas folhas. A gente vai deixar mergulhado aqui e sempre que a água for baixando, a gente vai completando sempre com mais água. Caso a sua orquídea tenha as folhas pequenas, você pode utilizar um graveto aqui como suporte. As folhas da minha orquídea são grandes, eu não vou precisar, então vou utilizar apenas como demonstração. Dessa maneira, se suas folhas forem pequenas, você apoia assim com graveto, justamente para não mergulhar toda a orquídea na água. Vou completar com mais água e vai ficar assim ó, até a metade com água. Fique tranquila que essa técnica não vai apodrecer as folhas das suas orquídeas. Muito pelo contrário, vai sempre mantê-las hidratadas. E sempre vai dando suporte de nutrientes para as raízes das suas orquídeas. Então a única coisa que você tem que fazer agora é quando baixar a água, você completar com mais água. E em poucas semanas você terá esse resultado. Como você manteve as folhas hidratadas na água das suas orquídeas, as raízes cresceram. Então esse é o método, fazer as raízes crescerem pelas folhas. Esse método é muito interessante, está começando a ser utilizado por muitas pessoas que cultivam orquídeas. Então hoje aqui no canal você aprendeu essa nova técnica. Essa técnica é muito boa porque faz crescer muitas raízes. Então agora a gente vai plantar essa nossa orquídea. Para fazer o plantio eu vou utilizar substrato para orquídea, porque ele é muito leve. Vou utilizar fibra de coco e também casca de pinos. Você pode utilizar qualquer vaso, mas eu também vou utilizar um copo de 750 ml. Vou fazer alguns furos. E depois que eu fiz alguns furos, vou fazer uma forração com a casca de pinos. Vou despejar um pouco do substrato para orquídeas. E vou colocar a nossa orquídea. Vou assentá-la bem e ao redor vou colocar a fibra de coco. Fibra de coco é excelente justamente para manter a umidade da nossa orquídea. As raízes das nossas orquídeas tem que estar sempre verdes. Se a raiz estiver cinza ou branca quer dizer que ela precisa de mais irrigação. Mantenha a fibra de coco sempre hidratada. Se você está gostando desse vídeo, já deixe o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Agora vou pegar um outro copo com água e vou colocar o copo da nossa orquídea por 5 minutos mergulhado na água. Justamente para manter bem a hidratação. Dessa maneira as raízes da nossa orquídea vão ficar sempre hidratadas. Depois de 5 minutos você pode tirar. Então com este método você não precisa mais jogar as suas orquídeas fora. Em pouco tempo você tem uma orquídea novinha, cheia de raízes. Pronta para soltar os brotos florais. Gostou dessa dica? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E já esmaga no like. É o canal Loucos das Plantas sempre vindo com novidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!